Pô, pô, não é bom pra não chamar muita atenção Seu carro que ficou, olha Ficou diz, mano A carroceria tu vai arrumar a turra, reformar a turra Vai fazer uma zera Pô, pô, por isso tu colocou essa Não dava mais pra ressuscitar Vai, esse para-chogão ficou louco Não, vai, olha Pô, 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 tá legal E aí ele te prestou essa aí, essa aí a boazinha presta também Não é muito feia Pô, os pobres tá aí, a pintora tu mandou fazer compa? Vamos fazer cylando batatinha ou com a alba preta? Os bozes, tá aí a pintura, tu mandou pra fazer como, pra não fazer estilando batatinha ou catalba preta? Os bozes, sei lá aí, eu acho que eu acalcerei catalba branca, envelhece o cabelo, tem que sentar o vinho preto, tipo, olha a carroceria do Caio lá, que o Caio fez, eu achei massa, cara, aquela pintura que ele fez lá, ficou diferente. Os bozes, tá lá na Taua Preta, ele destaca a maior caminhão ali, estiletinho branco ali na Taua Preta, nossa, tá bem mais top, né? A outra caminhão, tava branca, fica tudo muito branco, sei lá, eu acho que o jeito vai, mas gosto é gosto, gosto é gosto, mas ficou louco, bate duas aí. Bajado, subida na altura, ficou, a barriguinha doido, mano. Não fala, mano, todo safadão, mais parceiro que criança quando ganha doces, né? Espetotução ficou de porra da cabeça, né? O carro do carro embaixo, gente, olha o meu topo de arrasto perto dele. Uma ração dentro do carro lá, olha o carro. O carro do carro, olha o carro. O carro do carro, olha o carro. O carro seria nova, nem mais. O carro está guardado. Eu quero saber quem é que vai agora. O Vitinho chegou aí. Eu não arrumei o cantinho da escada que eu quebrou. Já enchei lá nessa água. Quebrou ali, quebrou um cachizinho de bigode ali. Mas tem uma bonatinha. Sem curada ninguém vê nada. Já puli as rocas. Massei pretinho. Sereia batana. Esperando esse viado. O que é que é isso aí? Uma pergunta. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei o que é isso aí. Para onde é que é Salvador? Hã? Salvador. Você nem sabe onde é que fica isso? Oxe. Oxe, menino. Tá no talento, cara. Eu achei massa-maria dele, que é o que ele mostrou. Cadê o mariamento? Só falta botar um pistãozinho ali para eu controlar lá de dentro da cabina. Pronto. Agora eu mostrei aqui. Os guardas vão pegar ele. Esse Vitor, olha. R Pires é show, né? Bem sem talento assim o Vitor também. Campeão. Chassizinho. Toda essa raí. Também tá me anotadirando aí. O Brio. Tem pneu também. Que rigoso de escorrar lá pro Salvador. Salvador, mano. Salvador. Escalte o carro no horário. Tomei um banho na mão e nos pés, meu chinelo, assim eu vendo, estilo é pra poucos, bora É, mas uma noitada abençoada que se foi, peguei a réde de, o Victor já se largou na frente e eu vou parar pra lavar roupa e ele vai lá em Guarulhos pegar um complemento E eu vou parar pra Fernandes, mas pedimos de se achar lá de novo Eu parei pra abastecer ali no Pampa também Abasteci melhor que ele O tempo tá meio esquisito Eu queria faltar um chuveiro Aí sim Agora não, o Pampa também é só pra lavar e quem vai dormir vai ser eu, né? Até as roupas ficam prontas E não mudaram de, de prolonga na média Só de tenteando Tinha ela paradinha de ler aqui no, no Pelanda, no Arpina Lavar umas roupas Lavar umas roupas Lavar umas roupas Lavar umas roupitas Tá, não peguei nada de chuva e já Tomara que não pegue até na Bahia O carro fica limpo Assim pretinho já Caminha as roupas Tá tudo ok Tudo certo pra dar errado, hein? Vamos esperar lavar as roupas aqui, demora uma hora e meia mais ou menos O que a tia falou Pra ficar prontas as roupas E depois pegar e ir me largando de banho, né? Oitentinha por hora, fazer uma média Tá bem de boa, né? Só pra segunda Amanhã vai ficar o dia todo lá no João, 381 Matando cachorro direito com ele lá E tudo certo Dá uma encerada nessa gabina amanhã A gabina dele tá branca Tão fosca que tá A gente maljão pra encerar a gabina e a carroceria Será um talbinho assim? Vai ficar zero Ontem passei uma cirinha na badana Uma massinha nas rodas Pessoal de bola Tá muito talento Tanto que eu vou pegar uma chavarada Tem que montar pra chegar, tá bom? Eu vou tentar derrubar um boadinho Quer pegar essa curva aqui na direita É, adeus, mas é calor Tem a placa ali, né? Futura instalação A barra dele tem que ligar os alavés dos fechados, né? Não vou ter lado não aqui nessa região Forras, forras, ah, mas essa placa faz tempo que tá aí, né? Nossa, deus que eu me conheço por gente Desde quando eu comecei a vir com os gurias, essa placa tá aí Fica louco Vai demorar mais uns 10 anos aí esse posto Aqui é um vestido, ó Vou botar os radares aqui de volta Tempo se batando, eu e o Danielzinho Serra do Naveto é o palco Serra do Naveto é o palco Boa, boa, gente, cheio de radares de novo Tá tudo que tem crédito, radares, radares Ai, ai Eu só mudo aqui, vó, velho Ô, mas é calor, meu Deus Só de carro melhor acontecendo, né? Tempo grandão Ai, duas e meia Almoçamos agora Retornando meia oito Vou dormir até de noite Vou sair só de noite daqui, meu e o Daniel Depois subotar na Fernão Guias Vibe 381 Parar lá no Jão lá amanhã e ficar incomodando ele o dia todo Serendo Gabino, carroceria Deixar ninguém parado amanhã Só pelo meia oito Subi tudo essa serra ainda, trabalheira Batei lá o canto Calorão, que dá pra nem esquentar o caminhão É bicho feio, é bicho feio Opa, tá baixando a pressão Tome dois, tome dois Tome dois E decola Só pelo meia oito Tirei cego embaixo daquelas árvores lá E encurtinar e dormir Tomei Ó, o PTT vai me hipnotizar E eu vou dormir, ó Tá que nem diz o relógio de Dos desenhos lá Hipnotizar Tá olhando muito o desenho animado O primeiro né Ai, não vai ir mesmo É, achei que tinha um M embaixo aí que chegou o caminhão agora Caminhão pra uma rua Hahahaha Essa pista do meio aí é só, né galera Ah, eu botei uma terceira revisiva ali com as voltas aí pra trás Ah, é muito pesada, hein Ah, é muito pesada, hein E aí 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 E aí